Agora os grupos A e B, um jogão no Maracanã, Flamengo e Corinthians. Gilmar aproveitando o cruzamento de Marquinho fez o primeiro gol do Flamengo. No segundo Adílio passou por Juninho e foi derrubado. Levantou, avançou e ia passar também por Dicão, mas foi novamente derrubado. Pênalti. Mozer bateu colocado e fez final. Flamengo líder do grupo B com 5 pontos 2, Corinthians lanterna do grupo A com apenas 1 ponto 0.